Boa tarde, Silvia. Nós estamos aqui, eu tô aqui ao lado do Major Borba, que participou dessa perseguição, conseguiu prender esses executores aí do Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, que foi morto lá em Rubiataba, ele que era dono de um cartório, foi morto lá em Rubiataba. Major, boa tarde. Esses executores, eles já estão presos. Como vocês conseguiram ali fazer essa abordagem, a perseguição e a prisão desses executores? Boa tarde. Com a notícia do crime, nós já iniciamos todos os trabalhos, a operação, para que a gente conseguisse localizar ali a vítima e prender ali os infratores. Nós avisamos todas as cidades que ficam vizinhas e nós conseguimos então visualizar a caminhonete passando pela cidade de Carme Rio Verde. Na cidade de Uruano, nós tentamos o cerco e pouco tempo depois, depois de acompanhamento ali ao veículo usado pelos infratores, eles abandonaram então o veículo. E aí nós iniciamos então o patrulhamento para a gente localizar os infratores. Nós tínhamos ali pela testemunha o biotipo dos mesmos e por volta das 23 horas nós conseguimos localizá-los. E aí com o passar do tempo eles foram entregando todos os nuances, os detalhes do crime aí para a gente. E eles contaram para vocês aonde eles deixaram o corpo e como foi essa execução e por que dessa execução? Sim, eles falaram onde estava o corpo, mas é uma região canavieira, as entradas são muito parecidas, eles mesmo não sabiam exatamente onde é que estava o corpo. Então demandou da gente todo o apoio que tivemos da polícia militar, de todas as especializadas que desceram ali e a gente dividiu então em uma área de 35 quilômetros até que conseguimos então localizar o corpo. E aí você estava falando que o executor, ele descarregou a pistola, infelizmente, no Luiz Fernando. Ele mesmo falou, né? A gente já encontrou a pistola sem munição e ele mesmo confessou ter efetuado 17 disparos de arma de fogo na vítima. No tempo que eles estavam com a gente, eles falaram que adentraram a residência usando controles, esses controles haviam sido deixados para eles em determinado local, então a gente já sabia que tinha participação de gente da casa ali fornecendo esses controles para eles. Eles falaram onde é que tinha jogado fora os controles, nós estivemos ali no local porque foi perto de onde eles abandonaram o veículo e aí nós conseguimos também localizar esses controles ali. E eles falaram também o que é que eles ganhariam, o que seria o pagamento por essa execução? Eles falaram para a gente de 5 mil reais que eles receberam depois, até então eles tinham recebido a quantia de 200 reais e um tanto de combustível. Era o que eles tinham até então para ele executar ali a pessoa. E depois uma promessa de recompensa dos 5 mil reais e a caminhonete depois. Major, muito obrigado pelo esclarecimento, né? Parabéns pela prisão. Obrigado, a gente. Silvia, e agora após essas prisões terem sido realizadas, né? Claro que as investigações vão continuar porque a esposa do Luiz Fernando, ela está presa, suspeita aí de participação de ser a mandante do assassinato do marido. O delegado, Marcos Jesus Adorno, está aqui com a gente, que vai explicar melhor a situação. Boa tarde, delegado. Realmente a esposa foi a mandante, já está comprovado? Ela confessou que mandou matar o marido? Boa tarde. Então, apesar de ela não ter confessado a prática dos delitos, tudo indica que ela realmente foi a autora intelectual de todos os delitos praticados, né? Inclusive o homicídio contra o Luiz Fernando, que era o esposo dela e pai dos filhos dela de 5 e 3 anos. Dois gêmeos de 3 anos. E quais seriam a motivação que teria levado essa esposa a pedir a morte do marido? Olha, tudo indica que foi um motivo muito vil, né? Envolvendo a indenização do seguro e outros bens que eles possuíam. Teve uma traição aí no meio desse relacionamento, né, delegado? Parece que a esposa chegou a trair o Luiz Fernando já em uma época. Olha, as investigações apontam que ela realmente nutria um relacionamento extraconjugal, né? Um relacionamento ex, homoafetivo. E em termos de depoimento que a gente constatou com as provas que foram levantadas, que era de conhecimento. Do Luiz Fernando também que ela nutria esse relacionamento homoafetivo. Não se é ao certo se isso é verdade, mas tudo indica que sim. Delegado, são quatro pessoas presas. Dois executores, a esposa. Quem é a outra pessoa presa? E nas investigações aponta a participação de mais alguém nesse crime? Sim. A outra pessoa presa, ela foi encontrada em Campo Limpo. Ela foi a pessoa que forneceu a arma utilizada no delito. É uma pessoa com diversas passagens, como porte de arma, de uso restrito, como tráfico de drogas, entre outros delitos. E tudo indica que entre o Luiz Mair, que foi quem delegou o serviço para esses executores materiais, houve uma intermediária com a esposa do doutor Luiz Fernando. E essa é a pessoa que a gente está trabalhando para encontrá-la. Quero ressaltar que foi pedido hoje a prisão temporária do Luiz Mair como coautor de todos os delitos que foram imputados no flagrante. Então todas essas quatro pessoas continuam presas ainda, né? Sim, sim. Inclusive, até onde eu sei que estava a par do auto de prisão em flagrante, houve a concordância do Ministério Público com a homologação do flagrante. Ou seja, todas as garantias constitucionais foram cumpridas aos indícios de materialidade e autoria dos delitos, bem como também os pedidos de conversão da prisão em flagrante preventivo feito por mim, foi concordado também com o Ministério Público. Delegado, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela prisão e pela investigação. E tomara que essa investigação leve aí a essa outra pessoa que realmente participou e esses criminosos fiquem presos. Muito obrigada. Muito obrigado. Quero colocar a Polícia Civil de Rubiataba à disposição de toda a sociedade. Obrigada, delegado. Tá aí, Silvie. A polícia fazendo o trabalho dela, infelizmente, um crime muito violento, né, que chocou aí a população de Rubiataba. Foram 17 disparos, desses 17, 7 acertaram aí o corpo do Luiz Fernando, que deixou os filhos pequenos aí, infelizmente, amando da própria mãe para deixar os filhos órfãos, né? É, eu vou inclusive pegar esse gancho do que você falou, Cristal, e vou falar o seguinte aqui para quem nos assiste nesse momento. É impressionante como uma mãe deixa de lado o amor pelos filhos e prefere o relacionamento. E eu não estou entrando na questão de relacionamento homoafetivo. Ela pode, o corpo é dela, a mente é dela, o coração dela, ela se envolve com quem ela quiser. Mas a partir do momento que ela deixa o amor pelos filhos de lado, porque ela sabia, sem gente, nenhum crime é perfeito. Quando você comete um crime, exerce a função de ser o mandante de um crime, você sabe que lá na frente pode dar BO. Como deu BO, tá presa. E agora não vai mais cuidar das crianças. Mas ela já tinha deixado esse amor pelos filhos de lado para viver esse relacionamento, inclusive mandar matar o pai das crianças. Obrigada pela sua participação, Cristal. Agradeça muito aí, viu? Porque hoje quer queira, quer não, né? O pessoal já está meio em ritmo de festa, mas em primeiro lugar a responsabilidade pela investigação.